3 E aí meu povo e minhas pombas, deixa o like, segura o canal Tá discute, comente, compartilha, faz tudo é de fazer A gente tá discutando lá no Instagram rapidinho Tá começando mais um vídeo, o vídeo de hoje é a... A Guerra do Balão Gente, a Guerra do Balão vai funcionar da seguinte maneira Um vai ser o guerreador, que vai jogar E o outro vai ter que se defender do balão Primeiro lugar, não vale ficar se escondendo, correndo em ciclo E indo para lugares que não é adequado A gente já tinha tirado 0 e 1 E a Maísa tinha sido a primeira e ela já tinha escolhido a banja Então no 3, a banja... Volta aqui Fica de costa pra ela 1, 2, 3, já! Corre câmera! Corre câmera! Bora Maísa! Não vale aí! Bora! Bora lá na câmera Não vale pra frente nem pra trás Bora Maísa! Ela vai ser 2 contra 1 Vai Maísa! Foca, foca! Vai Maísa! Agora vai ser minha vez contra a Maísa A gente já corri tanto No 3, ela pode se... Qual é o maior? Esse, Vox? Mas a minha cabeça vai apanhar Tá bom Agora tu vai correr Confere! 1, 2, 3 e já! Não valeu! Não valeu! Foi pior que eu! Foca aqui! Foca aqui! Foi pior que eu! Como ele perdeu... Ele leva o balão! Ah não, irmão! Não, eu joguei o balão! Deixa eu pegar mais balão! Pegou na minha bunda aqui, ó! O papãozão não estourou o balão! Lá vai! Quem é agora? A vanja não foi com ninguém! Quem tu quer coisar, a vanja? Já o dedo na câmera, a câmera! Maísa! Ela quer ir com a Maísa, gente! Fica de volta! 2, 3 e vai lá, a câmera! Foca! 1, 2, 3 e já! Vai, câmera! Troca a câmera! Amei! Foi meu cabelo, Chivone! Coitado! E agora, gente, é minha vez E eu quero ir com a vanja! Ai, eu fui lá! Bora! Foca a vanja! Foca a câmera! 1, 2... Volta! Volta! Volte! Ah, moleque! Não joga de força, não! 1, 2, 3 e já! Ah não! Eu tô muito azarado! Deixa eu pegar mais balão! Não dá tempo de a gente correr! Gente, eu perdi tanto para eles não molharem meus cachos! Vamos embora agora! Doce contra um! Bora! E a Maísa contra um! Não, bora tirar zero e um! O primeiro a sair vai ser o que vai ser corrigido! Zero e um! Um! Ah! Ah não! Foca a vanja! Foca a câmera! Nós vamos dar 5 minutos! 1, 2, 3, 4, 5! Bora, Maís! Nossa! Vou lá pro lado! Vai pro lado! Foca a câmera! 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 Vai lá, Maísa! Por isso aí! Deixa a câmera abrir! 1, 2, 3 e... Deixa eu pegar mais por aí! Vai, Maísa! Vamos ficar aqui melhor! Gente, curtem, comentem, deixem ideia de vídeo! Fala aí o que vocês querem pra gente gravar! É, aproveitar quanto mais você tá com esse dia! Que segunda-feira eu... Me mando! Bora! Uma choneca! E agora? Agora é nós duas contra a sua! Não, você vai ser nós tiramos 0 e 1 de novo! Não! Não! Eu não vou lá pra disparar não! Você deu de novo o doce! Bora! 0 e 1, Maísa! Pra não ser covardia! Bora, Flávio! 0 e 1! Quem foi? É, Maísa! Me dá o balão, Maísa! Não foi botar... É 0 e 1 ou é 0 e 1? Ah, eu pensei que... Bora! Foca a câmera! 1! Não, peraí! Não! 3! Já! Pode correr, Maísa! Ah, nem falei! Vem, câmera! Foca aqui! Foca aqui, câmera! Foi pra você querer! Vai pegar o balão lá, Vanja! Dois! Não, não quero mais não! Brincar com você! Vocês não esperaram correr! A brincadeira é a guerra! A pessoa tem que se defender de qualquer maneira! Foca direito, câmera! Não fique tortando! Gente, e vocês tem que pedir... O que vocês estão querendo pra gente gravar, a gente vai estar gravando! Hoje é a guerra! Amanhã a gente vai fazer uma coisa na lama, que a gente já fez outras vezes! A gente está inovando! Mudando um pouco o cenário! Estamos trazendo os convidados novos! E o canal está se... Moldando! Mas tem que sair daqui, porque tem a forma... Tem bastante! Aqui a Vanja chegou com o balão! E agora... Vamos tentar agora... Não, agora é tudo que a gente não... Não, não! Bora! Um! Dois, três, e já! Mãe! Volta! Vem aqui! Não, é guerra! Foca! Aquele é do Matheus, ninguém focou! Vai buscar mais, Vanja! Hum, agora é pronto! Corre! Era pra nós te deixar tudo de... Gente, eu tentei me defender de novo, né? Agora a vingança é o prato que a gente... Correndo, Vanja! A vingança é o prato que vocês comem frio! O que comigo está tendo! Bora mais pra cá, câmera! Tô da frente, Matheus! Pega, Vanja! Bora, vem, câmera! A gente já vai continuar! Volta aqui pro lugar onde nós estávamos! Pega o balão! Traz, Maísa! Vem, câmera! Bora aqui pegar os balões! Eu tenho a ingênua muito branca, eu ia arrumar a roupa! O balão está... E, câmera! Bora! E, Maísa! Pega... Segura aqui um, Vanja! Vem aqui, câmera! Olha o dedo, câmera! Vambora, tem que falar agora assim, Maísa! Jogando! Na guerra! Porque perder a Vanja, entra num lugar! Assim não! E assim também é! Meu Deus! Eu tô muito... Eu tô... Pega, Manja! Eu tô muito fraco! É só me enxogar numa coisa, eu tô caindo! Pega mais, Manja! Pega lá, Maísa! Pega mais, Maísa! Não, porque o senhor é doido, hein? Pega! Pega dois lá! Bora! Me dá! Agora não é mais assim, não! Porque a Vanja... Porque tu me jogou ainda... Foca aqui, câmera! A vingança é o Brasil com o meu frio! Foca, câmera! Bora, Maísa! Atrás do balão! Não! Bora jogando assim, ó! Eu só trocaria! Vou mostrar se for outros malucos! Vocês querem que vai encher mais balão? Não! Ah, então tá bom! Então agora eu vou jogar um vídeo! Bora! Joga aqui um pouquinho de mim! Gente, tá na descrição! Vá no Instagram! Curte, comece, compartilhe! Espero que vocês gostem muito do vídeo! Bota tudo o que deve fazer! Gente, dão sugestões aí nos comentários! Pegar um pouquinho de mim! Falando tudo o que vocês querem! Gente! E agora a gente vai fazer a... Em rodas! Jogando assim! E a pessoa não pode deixar cair! É um pouco mais longe, Maísa! Deixa cair e pega uma churita! E a sorte dá até mais! É porque, gente, ela não sabe dessa brincadeira! Eu não sei, Beto! Tu começa, tu sabe! É com a... Bora! Dá, onde vai, Caísa? Ó as unhas, Vand! Não choca mais pra ela! Não choca mais pra ela! Não é pra fazer isso ainda! Ah! Tá vindo! Elas não têm, gente! Bora! Agora eu sei! Agora eu vou pegar a Amanda! A minha unha vai estourar! Porque ela não tem... Tem minha unha em gel! Agora bem pertinho! Gente, foca aqui! Gente, tá na descrição! Vai lá no Instagram! Rapidinho! Curte com ele, que eu passei há muito! Pra curtir em outubro, lá no Instagram! Curte no meu incho também, que lá a gente mostra várias histórias de tudo! Não! Eu baixo da mão, Matheus! Eu quero te desligar tudo! Morreu bem! É, mas só tem o balão! Os outros estão lá tudinho! Bora fazer esses daqui agora a rir dele, né? Vixe, assim, ó! Ergue a mão! Eu não posso! Só o Tudinho, Matheus! De mim não ficar aqui falando, Bocha! É, soltário! A mão tem que estourar, ó! Eu vou aqui pegar logo e põe na cabeça! E, Bocha, tu era pra vir pra cá! Pera aí, eu tô aqui, tô aqui olhando! Medirra! Mas é de saliência! Eu não tô com saliência! Esse é o último! Nós temos que fazer ele... Não tem, que não tem mais outro! Bora, Foncha! Esse balão aqui, ele é o último! Ele tem que ser um pouco especial! Gira a câmera! Pega ela, Maísa! Vem, bora! Volta! Bora! Vamos, nós vamos pegar a Foncha, vamos olhar ela com isso! Bora, Maísa! Tu pega e eu jogo! Vem, câmera! Vem aqui que eu quero ela! Vem, vem, vem! Vem, braçando a prima! Vai! O dedo na câmera! Gente, eu peguei e joguei pra molhar a Maísa e a Banja só de uma lapada logo! Porque eu sou assim! Ele é o cãozinho de atentada! Então, gente, deixa o like, inscreva no canal, ativa a notificação, compartilha, faça tudo aí de fazer! Deixa nos comentários ideias de vídeo! Se vocês quiserem, a gente pode estar trazendo muito e muito mais nesse estilo! E agora a gente está sempre aqui renovando com várias coisas! E é isso! Fica com Deus! E aqui o canal não para! Não para! Ó, a nova participante Maísa... Se parar a estrada! Banja entregando tudo e nada! E é isso! Um beijo!